Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Giga Store Nesse vídeo eu vou mostrar um relógio Casso É o modelo LA680WGA-1DF É um relógio estilo Retro É um relógio Vintage Ele é todo dourado Essa parte aqui do mostrador ao redor é preta Tem essa luz aqui Que ela só fica acesa enquanto você pressiona A tampa dele é parafusada Ele possui 3 botões apenas A maioria dos relógios digitais como esse possuem 4 botões Esse aqui possui apenas 3 É um relógio bem pequeno Dá para comparar aqui com o meu dedo Ele é muito pequeno, pequeno mesmo Esse relógio aqui é para mulheres que curtem relógios bem pequenos Então é isso aí Esse é um bom relógio, bom relógio mesmo Está disponível aí na loja da Giga Store Se você quiser O link está aí na descrição do vídeo Valeu, obrigado, até o próximo vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho de notificações E deixar aí o seu comentário Compartilhe esse vídeo também com aquela pessoa que gosta desse tipo de relógio Valeu, obrigado 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 Obrigado